Meus caros alunos ingressantes da Unesp, é com grande satisfação que nós os recebemos neste ano de 2015. Todos os professores, diretores e colegas veteranos, servidores técnicos administrativos, estão à vossa espera e vão trabalhar para o vosso sucesso e para a vossa formação neste ano e nos demais anos que irão compor o vosso período de estudos na área em que escolheram. Como reitor da universidade, eu quero inicialmente parabenizar a vocês que estudaram, que se esforçaram muito para essa vitória, vitória esta conquistada juntamente com o apoio dos vossos pais. Os vossos pais também são vitoriosos juntamente com vocês neste momento. A Unesp, para quem ainda não teve essa informação, é uma universidade pública, gatuita, é uma das três universidades do estado de São Paulo, descentralizada, está em diferentes municípios do estado de São Paulo, 24 municípios, e com isso ela tem a possibilidade de um amplo atendimento às necessidades dos estudantes que estão nos diferentes rincões e mais distantes da capital do estado de São Paulo. É uma satisfação atuarmos numa universidade como essa, que é considerada a universidade de todo o estado de São Paulo, dada a abrangência que ela tem nas diferentes regiões do estado. Todas as unidades não estão distantes em mais de 100 quilômetros uma da outra. Isso facilita a recepção de alunos, inclusive alunos com dificuldades financeiras e sociais, para que possam estudar na nossa universidade, próximo ao local onde moram no estado. Gostaria de informar também que nós temos um programa de permanência estudantil. Esse programa, ele visa a oferecimento de bolsas para os alunos que têm dificuldades financeiras. Existem bolsas relacionadas ao trabalho de extensão junto com professores. Existem bolsas que são oferecidas para pesquisa junto com professores. São as chamadas bolsas PIBIC, oferecidas pela Unesp junto com o CNPq. E existem bolsas que podem ser conseguidas com mérito de órgãos externos à Unesp, como a FAPESP, como o CNPq, em projetos que são apresentados conjuntamente pelos professores, com os seus orientandos que são os alunos. De forma que as possibilidades são grandes com estes auxílios, com estas bolsas que são destinadas à vossa manutenção e à vossa formação. Existe um programa de permanência estudantil, o qual vocês deverão conhecê-lo com mais detalhes, perguntando nas áreas específicas que cuidam deste programa dentro da Universidade. Gostaria de dizer que a Universidade, hoje, conta com aproximadamente 180 cursos de graduação, 213 cursos de pós-graduação, constituído de cerca de 125 cursos de mestrado e o restante desses cursos de doutorado, com excelente qualidade. é algo que vocês também podem pensar no futuro. Cerca de 7 mil funcionários, 3.600 professores, todos estarão trabalhando para o enriquecimento na vossa formação. Eu desejo a todos um ingresso e um período de estudos muito feliz. Não gostaríamos, evidentemente, de constatarmos violência nos trotes. É um apelo que eu faço para os ingressantes e tenho feito para os veteranos. O trote tem que ser feito de maneira fraterna, de forma que se encontrem amigos, veteranos e ingressantes. Não pode e está proibido o trote com violência. Nós estamos apelando para todas as unidades da Universidade, para todos os diretores, de tal forma que coibam severamente o trote violento na nossa Universidade. Nós queremos um convívio fraterno, desde o início, entre veteranos e ingressantes. Não é admissível que um aluno deixe de frequentar a Universidade para a qual tanto estudou, devido à ação violenta, perturbadora, do trote por amigos, colegas, veteranos. Eu também quero, nesse momento, parabenizar os pais de vocês todos, porque eles também são vitoriosos junto com vocês. A nossa Universidade abraça todos os vossos pais num momento, certamente, de muita alegria entre vocês e vossos familiares. Parabéns, parabéns a todos. Cursem com alegria, com satisfação, aquela carreira que vocês tanto escolheram e estão buscando desenvolver. Um abraço a todos. Parabéns. Felicidade. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto